Acha bom funcionar O elevador funciona, até agora tudo certo Chegamos Você encontrou, ligue-o e deixe o resto comigo Esse supercomputador enorme logo vai dançar a melodia de Kvavir Tudo ligado, tudo parece em ordem Fantástico, o projeto Adaga agora vai... Estou pegando uma leitura de fora do Ecopod Há mutantes de batalha da autoridade virando onde você está Eu cuido deles Temos uma leitura de Kvavir Temos uma leitura de Kvavir Temos uma leitura de Kvavir É como o doutor disse Mutantes da autoridade Não deve ser problema Demos uma leitura de Kvavir Não deve ser A uma leitura de Kvavir N autonomças da ruta É como seja A uma leitura de Kvavir Pode-pá-pá-pá-pá-pá-pá-ipple Pode-pá-pá-pá-pá-pá Nstr formam Tchau, tchau. 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 Tipo? Tchau. Ah, projetos diversos de natureza científica que vão lhe ajudar a ficar mais forte, mais resistente e por fim capaz de, como se diz, arrebentar a cara da autoridade. Por mim, tudo bem. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Um meteoro. Tchau. 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 Outra sentinela da autoridade. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Sistemas sendo bloqueados. Iniciar repários manuais na parte... ...eis postos... ...eis postos. Come on! Aham! 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 Ah! 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 Sistemas em regeneração. Integridade parcial restaurada. Sistemas em regeneração. Sistemas completamente restaurados. A gente tem que fazer só uma luz que tem a roda. Vá e o rosto. Vá e o rosto. Vá e o rosto. Vamos. 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 Vá e o rosto. Vá e a vossa. Me conta tudo. Bom, o tanque que libertamos do calabouço do Clayton não funciona. Mas acho que temos uma solução. Eu passo no seu escritório. . Se inscreva no canal. 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 Contato! Tchau! 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 qual funcionou direito. Escuta só. Direto do computador do Clayton. Eu já estou por aqui com você, Clayton. Fui mais que paciente. Eu lhe dei ajuda incondicional. E mesmo assim, você não correspondeu. Estou começando a achar que Clegg Clayton não é a potência que diz ser. Ah, eu vou lhe dar uma última chance de se explicar. Considere-se convocado. Vá ao Zinagolias. Lá você receberá mais instruções. Essa voz. Esse tom zumbi prepotente maldito. Eu reconheceria em qualquer lugar. Já temos coordenadas? Me diz que conseguiu as coordenadas. Sim. É uma área chamada Quedas Gêmeas. Um covil de bandidos ocupado pelo esquadrão de capangas. Eu estou começando a achar que esses brutamontes baratos estão de unha e carne com autoridade. Explicaria o equipamento absurdo deles. Se essa usina Golias for algum tipo de base da autoridade camuflada de covil de bandidos, aposto que a gente vai encontrar os núcleos de fissão de feltrita que precisa lá. Leia o minha mente. Vai levar um tempo para preparar o tanque predador. Enquanto isso, sugiro que se ocupe da minha operação de limpar as estradas e torná-las mais seguras. Isso vai gerar mais oportunidades para projetos. Vou seguir as coordenadas e ver o que eu consigo. Boa sorte lá. Boa sorte lá. Boa sorte lá. e impedir os imortais e sua expansão agressiva por essa área. Alguém como você seria útil em tarefas importantes. Os imortais tomaram conta da antiga fábrica daqui. Não parece nada. Mas eles conseguiram fazer os velhos reatores funcionarem. Estão usando eles para alimentar outros ataques. Eles vão atacar de novo. Posso sentir nos meus ossos. Demolidores não vão detonar os reatores rápidos o suficiente. Mas você já tem as ferramentas para isso. Pode ajudar? Fui na fábrica, matei uns imortais e sabotei os planos deles. A ameaça dos imortais está longe de acabar, mas isso nos dá tempo. Parabéns. O que foi? O que foi? Munição esgotada. Estreitamento de estrada. 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 Tchau, tchau. 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 Meu Céu! 30% de incórdia. Desculpa, parça. Estou sem balas. Munição recortada. Desculpa, parça. Estou sem balas. Desculpa, parça. Estou sem balas. Desculpa, parça. Desculpa, parça. Desculpa. 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 Sistema de regeneração. Sistema completamente restaurado. Certo, estou aqui em quedas gêmeas, de olhos bem abertos para qualquer sinal de presença da autoridade. Certo, me avise se descobrir alguma coisa. Certo, me avise se derrubar. 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 Ninguém vai me ajudar. Vá me ajudar. Vá me ajudar. Vá me ajudar. Vámonos! Merda, pra onde foi? O que peguei? Perdeu a porta? 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?